Apuk é o deus maia dos mortos. Mais frequentemente é associado a morte, decomposição corporal e até o bem-estar dos recém-mortos. Apuk significa decadência, aparecendo em forma de esqueleto e frequentemente em cenas de execução. As representações de Apuk geralmente incluem grandes manchas pretas em seu corpo, provavelmente representações de putrefação e uma barriga grande e grosseiramente inchada, que às vezes é substituída por matéria podre ou sangue derramado. Seu rosto é quase sempre retratado como um tipo de leopardo cadavérico ou às vezes como um boi. Na mitologia maia também é considerado o deus e rei de Xibalba, o submundo. Os maias tinham mais medo da morte do que qualquer outra cultura meso-americana. Desse modo, eles temiam Apuk, pois o viam como uma figura de caça que saqueava as casas de cidadãos feridos ou doentes. Os maias geralmente estão envolvidos em luto extremo e até intenso após a morte de um ente querido. Assim suponha-se que a benção dos cantos e orações afligiria Apuk e o impediria de entrar nas casas para levar as almas para o submundo. Sua figura é frequentemente associada ao deus da guerra e dos sacrifícios humanos, e seus companheiros constantes são o cachorro e a coruja, considerados criaturas de mau agouro e morte. Às vezes é chamado de senhor do nono inferno ou destruidor de mundos.